Ô novinha, safadinha, deixa eu sarra no teu cu No teu cu, no teu cu, no teu cu, no teu cu Porque eu sei que você gosta, sei que você quer peru Quer peru, quer peru, quer peru, quer peru Eu vou compensar pra tu Gosto do bagulho, ai, 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 ai Tipo, senta, eu gosto muito, tigreiro, eu gosto muito Tipo, senta, eu gosto muito, tigreiro, eu gosto muito Vem, vem mamando um, depois mamando outro Um de cada vez até mamar um bom de todo Desse jeito tá delícia, desse jeito tá gostoso Vou mandar você mamar, mas mamam um bom de todo Vem mamando um, depois mamar um outro Um de cada vez até mamar um bom de todo Vem mamando um, depois mamam outro Um de cada vez até mamar um bom de todo Vem mamadinha, safadinha, deixa eu sarra no teu cu No teu cu, no teu cu, no teu cu, no teu cu Porque eu sei que você gosta, sei que você quer peru Quer peru, quer peru, quer peru, quer peru Eu vou conversar pra tu Sete horários, gosto do bagulho Ai, 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 ai Tipo, senta, eu gosto muito, tigreiro, eu gosto muito Tipo, senta, eu gosto muito, tigreiro, eu gosto muito Eu gosto muito Vem, vem mamando um, depois mamam outro Um de cada vez até mamar um bom de todo Desse jeito tá delícia, desse jeito tá gostoso Eu vou mandar você mamar, mas mamam um bom de todo Vem, vem mamando um, depois mamar outro Vem de cada vez até mamar um bom de todo Vem mamando um, depois mamam outro Um de cada vez até mamar um bom de todo Vem, vem 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 mamar um bom de todo